Música Governo Unidade Nacional de Mianmar agradece para o Estado Timor-Leste, me befo na apoia, Basira. Ministro de Negócios Estrangeiro para o Governo Unidade Nacional para a Democracia Mianmar, a Delegação e a Segunda Néa, sobre o Malo do Presidente da República, Jaira Mozorta, onde discute o ser festado com a relação entre Rairoa e Nenemos, agradece para o Estado no povo Timor-Leste, me bema durante a Nefa ou na minha solidariedade contra a regime militar Iha-Mianmar. O objetivo é o encontro de Nenemos que atua a meta em relação entre Timor-Leste no Governo Unidade Nacional Mianmar, no ato agradece para o Presidente Ramos Horta no povo Timor-Leste, também ato ralo a advocacia para o povo Mianmar no Aminê Revolução. Durante o Timor-Leste foi a posição de apoio à ASEAN nas Nações Unidas, me befo a importância do esforço roto onde estabelece a rica ordem democrática Iha-Mianmar. O Timor-Leste mostrou a solidariedade para o povo Mianmar, no russo da junta militar ato respeito aos direitos humanos, no busca a solução Iha-Nenemos pacífica, no construtivo da crise Iha-Nação refere. Adéria dos Jiménez, Matheus Romário, Xiamen.